Tu tá filmando? Tu tá filmando, sério? Oi, tudo bem? Tô Parte constrangedora Oi Oi, tudo bem? Tudo ótimo Mentira, ele não tá Oi gente, eu estive aqui no Applebee's hoje A gente tá aqui no Shopping Eldorado Eu nunca estou combinando com o Applebee E vai ser minha primeira experiência e eu vou contar pra vocês Olha que legal! Música Eu e o Fernanda a gente pediu um Uma limonada de raspberry É um limão, não tá tipo Tão azedo Tem um leve toque assim de raspberry O que você achou Fernanda? Tá um pouco açucarada Como eu disse antes Tem grande bala O que eu gosto é do açúcar, então tá ótimo Toma Deus Minhas crianças acham açucaradas É muito doce essa parada? É muito doce! A gente já veio aqui antes E a gente gostou É, eu gostei Só isso? Só Vocês falaram pra eu te filmar pra vocês falarem isso Não, não, eu gosto muito Eu gosto muito daqui Eu tava com muita vontade de vir pra cá uns anos E eu dei uma bela sugestão Então a gente se completa Música 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 Música